Como o curso, a linha de tecnologia do meu estado profissional, ele está bastante relacionado com o centro de estudo e o centro de estudo hoje trabalha, tem o foco principal em transformação digital, acaba atraindo, e esse é o objetivo de fato, todos os profissionais e todos os executivos que estão de alguma forma relacionados com transformação digital. Entender o que significa essa assimilação de tecnologia e tudo o que está relacionado com ela, a gente chama de dimensões. Então, as dimensões, desde aquele profissional que está preocupado, como é que ele entende, como é que ele pode vincular a tecnologia, a empresa dele e vice-versa. Outra dimensão é qual é o valor, para que a empresa faz isso, como é que ela vai ter algum tipo de valor, como é que ela garante que ela consiga fazer isso. Então, os profissionais que estão querendo entender esse processo intenso de transformação que nós estamos passando hoje, o processo intenso de usar tecnologia, eles têm o foco no nosso curso.